Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após Moro virar réu, Dallagnol se desespera com cobrança de quase 3 milhões de reais do TCU, vídeo, agenda do poder. Após Sérgio Moro, União Brasil, se tornar réu pelos desmandos da Lava Jato e por danos causados à economia brasileira. Deltan Dallagnol não escondeu o desespero, nesta terça-feira, 24. Ele recebeu uma notificação do Tribunal de Contas da União, TCU. O documento aponta que Dallagnol terá de pagar 2,78 milhões de reais por diárias recebidas e passagens na época em que era procurador da Lava Jato. O ministro Bruno Dantas, relator do caso, ressaltou que houve gasto excessivo no pagamento de diárias e passagens pelos procuradores. Por isso, ele exige que os recursos sejam devolvidos. Pessoal, vou falar para vocês qual é o preço de combater a corrupção no Brasil. Meus advogados acabaram de me mandar uma notificação. Um ofício do Tribunal de Contas que quer colocar na minha conta. Quer cobrar de mim e de outros procuradores da Lava Jato o dinheiro que foi investido para recuperar 15 bilhões de reais, disse ele, quase em descontrole. A gente trouxe procuradores e especialistas de todo o país, pessoas especializadas em lavagem de dinheiro, em combate à corrupção, para trabalhar aqui. E, para isso, como qualquer empresa paga, foram pagas passagens aéreas para essas pessoas virem trabalhar, dinheiro para pagar hotel, alimentação. Como qualquer empresa pagaria, tentou justificar. Agora o ministro Bruno Dantas, que estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do ex-presidiário, ex-presidente Lula, ele, que é apadrinhado de Renan Calheiros, manda esse ofício, querendo botar na minha conta, acusou sem esconder o desequilíbrio. A gente vai recorrer disso aqui. Eu tenho a expectativa de que vai revisar. Não sou administrador do Ministério Público. Não mandei pagar diárias. Não recebi essas diárias. Não autorizei. Olha o que ele quer cobrar de mim. 2,8 milhões de reais, acrescentou Dallagnol. Veja a postagem de Deltan Dallagnol.